Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos a demonstração do Outlast 2 Foram vários que pediram e eu não estava querendo fazer a demo Até eu conseguir arrumar minha webcam de volta aqui Então deixa o like, explode o like aí galera E vamos que vamos Vocês querem me matar Eu não tenho medo Até que eu não passar blá 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 Uma queda de helicóptero A caixa preta pegaram A que é isso cara? Saímos do helicóptero, ué? Learn Learn Ui 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 nossa está bonitinho vei O meu zocuro Oh, agora estou chegando melhor Estava tudo embaçado Tem um Techpix Made in China, Techpix Campeonês número um Do Brasil Estão tentando não me cagar, galera Não precisa Não precisa, não precisa, não precisa Por enquanto não precisa, galera Ele pula, ele pula Caraca, o jogo está bonito Olá, de casa Nós podemos correr Nossa, essa corrida é boa Essa corrida para fugir Agora precisa Ainda não Olá, de casa Outra senhora Abre aí, ó, ó Alô, olá, de casa Nossa, tem um caralhinho Bateria carregada Temos oito O que que esse aqui é? Por que que a casa... Oi Por que que a casa é assim? Galera Olá, senhor Eu não estou vendo nada Senhor Tô precisando Nossa senhora Oi, senhor Nossa senhora Tá com uma faca ali, velho Desculpa aí Ui, ui Peguei Ei, ei Ei Open window, open window Nossa senhora Tem alguém se mexendo aí, cara Tem alguém se mexendo Opa Ó a minha sombra aqui com a... Com a cana na mão Vou rasgar Pode fazer barulho na floresta Igual vocês quiserem, cara Só não venha atrás de mim O que que é isso, cara? Ó as receitas aqui Cara, o que que é isso, velho Nossa, corpo de criança Nossa, eu tenho uma cruz Nossa senhora Claro que o nosso helicóptero Caiu Reload Eu não tenho bateria Reload Boa Nossa senhora Que merda é essa Que merda é essa, que merda é essa Que merda é essa Caraca, que que é isso Ó a mesma linguada Daqui, velho Left, left out Left out Left out Que que tem left out Dá pra olhar pra trás Nossa, cadê minha Cadê minha Cadê minha Cadê minha facecam Cadê Que que tá falando comigo Que que tá falando comigo Vambora Vambora, cara Chegando, chegando, chegando Voltamos à era da tecnologia. What the fuck? Você está debaixo da terra esse negócio? Nossa, o que foi aquilo? 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 Eu vi uma coisa. Não vem me enrolar, não. Apaga, 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 apaga. Preciso de baterias. Preciso de baterias. Chassi 95, é Windows, é? Ah, é bateria, bateria, bateria. Fechado. Escola católica, é? English. Ui! Não, 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 fica aí fora e fecha a porta, assim. Isso, que barulho, hein, cara? Que que é isso, que que é isso? Olha que merda, cara. É, tá bem na hora de jogar, de fazer música aqui. Toca, toca a música aí, velho. Tá feliz? Que que é isso, velho? Que que é isso? Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora! Meu Deus, que merda! Sai, demônio, sai demônio. Aqui, aqui, aqui. Cara, odeio isso, que não tem como escapar dessas porcarias, velho. Que que eu faço agora? Ele tá pra onde, cara? Nem vem, nem vem. Fica aí longe de mim. E aí E aí Tá tudo trancado, e aí? Nossa senhora! Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Que que foi isso, cara? Que que foi desnecessário, cara? Desnecessário, desnecessário, cara Desnecessário, cara Entra, 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 que que é isso? Que que é isso? Que merda é essa? Que merda é essa? Desnecessário, galera Desnecessário, nossa que que é isso, velho Ficou dois segundos Blá 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 Ficou dois segundos sem olhar e já aparecem, maluco, hein? Que bicho foi aquilo, cara? Que bicho foi aquilo? Maldição Onde que a gente tá, velho? Como que chegamos aqui? Ai, eu vou morrer, cara. Não voar, não vou sair de jeito nenhum, cara. Jessica, Jessica é o caramba, velho. Esse aqui não é Jessica não, cara. Nossa, pendurando ao Jessica. Pendurando ao Jessica, cara. Tem uma cosa vermelha lá. Nossa senhora, ingoro. Calma o cara! O que e isso? Onde eu to velho? Calma oallyuro Calma Corre Nossa eu gostei de você Eu te nem cells Me deixa quieto! Me deixa quieto! Por onde que é? Por onde que é? Meu Deus! Se esconde, se esconde! Se esconde, se esconde, se esconde! Estão atrás de mim, cara! Olha esse bando de doidos, cara! Meu Deus! Escapei, galera! Escapei! Escapei, cara! Que petificam azulem... Que amo! Birra das coisas as escondas. Que quatro elas escondas. Espero que. Tá maluco, velho É pra onde que tem que ir, cara Tá maluco, velho O cara tá queimando, sua senhora E pra ir pra onde, cara? Quero sair daqui, velho Como que a gente sai daqui, galera? Sai daqui, maluco Que loucura, cara Oi, oi, oi Que que é isso? Cato maldito Cato maldito Cato maldito Cara, é pra ir pra onde, cara? Cara, é pra ir pra onde, cara Oi, oi, oi Escapamos, escapamos Não Oi, 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 oi Não Caraca Nossa, ela tirou o piu-piu dele, cara Nossa senhora Que é agressivo Desnecessário, galera Desnecessário Mas é isso aí Se você gostou Quer ver mais jogos de terror No canal Não se esqueça De deixar seu like Adicionar o nosso favor E deixar um comentário Não fiquei com medo, não, cara Tá de boa Tá de boa Grande abraço E seja feliz Damn, son Where'd you find this? Damn, son Where'd you find this?